Presidente da República José Manuel Ramos Horta coopera ao Governo, se facilita fatem e be digno bater ao P.U. Terça-feira, semana-nei, Presidente Timor-Leste, presunha ao P.U. Cândido Alves, com a estrutura de assor o malo, o Presidente da República José Manuel Ramos Horta, com a de russa o presidente e facilita fatem e be digno bater ao P.U. O Presidente da República José Manuel Ramos Horta, além de presidente T.U. Ractoer, jornalista Barak Maxey Amelos e a língua portuguesa no inglês. Também o Presidente da República José Ramos Horta, se facilita a nossa formação língua, a jornalista C.U. lhe formação protocolo no nosso jornalista neve destacado e a Palácio Presidente. Depois de nós começarmos a nossa formação, a jornalista C.U. Ramos Horta e a língua portuguesa no nosso jornalista C.U. e a resposta positiva, para aceitar a atenção, não aceitar o P.U. Ramos Horta, computador, o Wi-Fi, nós vamos prepararmos a irran, uma, milhão, milhão, a jornalista C.U. neve o honor ao serviço e da Palácio Presidente. O Presidente da República José Manuel Ramos Horta promete a jornalista C.U. Ramos Horta,